E se você curte as forças armadas e policiais do Brasil, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo a vontade no like e vamos ao vídeo! Entre os dias 5 a 7 de outubro, em Brasília, o Ministro da Defesa do Brasil, Walter Braga Neto, foi o anfitrião que recebeu a uma comitiva de militares estrangeiros provenientes de Bangladesh, Índia, Indonésia, Nepal, Nigéria, Sudão do Sul e Sri Lanka. Os militares visitaram o Ministério da Defesa, o Quartel General do Exército e a Escola Superior de Defesa, e participaram de um grande ciclo de atividades envolvendo palestras e apresentações sobre temas relevantes no âmbito da Estratégia Nacional de Defesa, da Base Industrial de Defesa e das operações conjuntas executadas pelas três forças armadas. Após ser recepcionado pelo Ministro Brasileiro, o representante de Bangladesh, General Anwar Momen, falou em nome da delegação e evidenciou o apoio estabelecido entre os dois países, aspas, desde o nosso primeiro dia no Brasil sentimos duas coisas, uma é a hospitalidade, outra é o profissionalismo das forças armadas, que pode ser constatado em cada unidade militar visitada e em cada palestra que participamos, fecha aspas. Ao dar as boas-vindas ao General Bengali, Braga Neto ressaltou a importância dos laços de cooperação entre os dois países. Este tipo de visita, que impressiona os visitantes pelo profissionalismo militar brasileiro, acaba despertando interesse nos militares visitantes em estreitar laços de cooperação militar, o que serve também por associação lógica para destacar a qualidade dos produtos nacionais de defesa, que diga-se de passagem também foram apresentados para a comitiva, e isto é muito importante, especialmente quando na comitiva há militares de países que têm grandes gastos militares, como Índia, Indonésia e Nigéria. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino, somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!